Quando falamos em VPNs, existem sempre alguns leitores que deixam comentários que colocam em causa a fiabilidade do serviço, bem como a própria velocidade da internet. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que se pode utilizar uma VPN de forma simples, sem que a ligação à internet fique comprometida. Vou também fazer alguns testes de velocidade e dar algumas dicas e vantagens de o porquê de utilizar uma VPN. O serviço que eu vou utilizar é o da NordVPN, podem agora ter acesso a este serviço num plano de dois anos com preço mais acessível e depois ainda mais com um mês grátis. Para ter acesso a este preço devem utilizar este link de acesso ou então utilizar depois o código PPLware quando fizerem a efetivar e compra. Vou então começar aqui por instalar o serviço da NordVPN. Feito o download e instalado o software, a forma de usar não podia ser mais simples. Poderá optar por escolher o país onde se quer ligar. Esta opção pode ser útil, por exemplo, se quiserem utilizar o serviço de streaming de um determinado país ou se, por exemplo, se quiserem comprar um bilhete de avião que fique mais barato se for comprado dentro desse país, também é possível com a VPN. Pode optar ainda por fazer uma ligação mais rápida e o próprio serviço vai encontrar o melhor servidor para se ligar e garantir uma navegação mais rápida e estável e mantendo ativado o protocolo NordLynx. Essa é uma garantia. Além destas vantagens que eu já falei do serviço de streaming, por exemplo, para quem está a trabalhar a partir de casa, ter uma VPN vai garantir não só a sua própria segurança, mas também a segurança dos dados da empresa. No caso aqui específico da NordVPN, são utilizados servidores que garantem que a velocidade não fica comprometida e isso já vão ver mais à frente num teste rápido que vou aqui fazer de speed test. Existe a possibilidade de manter seis dispositivos ligados em simultâneo com uma só conta. É garantido que a informação do utilizador se mantém confidencial e depois para o suporte cliente, que também é bastante importante, existe um serviço que dá apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana. E agora para responder aos mais céticos, vou aqui fazer um speed test rápido. O meu serviço contratado é de download de 500 megabits por segundo e de upload de 100 megabits por segundo e o pinga dá aqui à volta dos 16 milissegundos. Se vier aqui a ativar a VPN através de um quick connect, a ligação foi feita a um servidor em Portugal e como podem ver os valores conseguidos pelo speed test são praticamente iguais àqueles que são sem a VPN e durante a utilização há uma grande estabilidade. Uma vez mais, para quem quiser ter acesso a este serviço de VPN, através deste link que está a aparecer aqui no vídeo, também vou deixar as informações nos comentários, mas através deste link ou através do código PPLware, podem ter acesso a dois anos com preço especial e depois ainda mais a um mês gratuito. Eu sou a Maria Inês Coelho, em breve estarei de volta com mais um vídeo. Até à próxima! Tchau! Tchau! Tchau!